Bem visto, lá está ele, Belotti aí para a área, empurrado, cartão amarelo e livre perigoso. Cartão amarelo tirado, Cristiano Romero. Repara aqui, Belotti a fugir e depois a ser trevado por Cristiano Romero. Livre para o Torino. E foi aí que sofreu os seus três golos. E pronto, gesto bonito. Estávamos a tentar interpretar aquilo que tinha acontecido.